Salve, salve galera do canal, galera não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um gostei que ajuda muito, então se inscreve no canal, deixa o gostei e bora pro vídeo para você ligado na Globo, uma boa tarde, já são as imagens, primeira vez que a gente acompanha o protocolo das equipes dos atletas entrando na arena esportiva, que a gente transmite aqui na Globo, pra você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vão pro campo Caio, é jogo pra arrepiar, né, jogaços Hoje é um dia pra gente ver a arbitragem europeia em estilo diferente da sul-americana, Paulo Sérgio? Em estilo diferente de alto nível, esse é o sexto jogo dele na competição Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times A existência de jogo promete fortes emoções, jogo é bom É uma tarde pra acelerar corações Haverá coração, né, haja coração daqui a pouco Colando pra você ligado na Globo A promessa é de um jogo daqueles, pra quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser pra mexer com todo mundo Que tinha pouca chance de fazer sucesso Tem a chance do chute pro gol Pro gol! Pro gol! Ele não tava marcado de perto O jeito que ele chega, ele não tem uma marcação em cima dele, e aquela história Foi atropelado, cometeu a falta Falta de jogo, não foi uma falta com grande intensidade A câmera lenta talvez até amplie um pouco a entrada do jogador, mas não achei que foi pro cartão Perdeu, errou, passou mal 15 minutos do primeiro tempo Recebe Jogou pra frente Busca o contra-ataque Até dá pra chutar no gol Jogou lá dentro da área Não deixou a bola passar O zagueiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Levou por dentro e pode bater no gol. Foi bem para fazer o corte, Felipe Coutinho. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. E é natural que isso vai empolgando o time, empurrando o time. E é muito cedo para você economizar e que tenta dar... Bom, galera, intervalo de jogo. Galera, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe só um gostei, que ajuda bastante. Então, vou se inscrever e deixar aquele likezão. Bora para o segundo tempo. E a bola está em jogo neste segundo tempo. E está mais para frente. Atento, faz o corte. GOOOOOOOL! Agora, o que já era dificílima... Difícil achar uma definição, né? Não dá para falar. Impossível, porque futebol é... Como se sabe, mas a vida... Manda para longe. Mexeu. Primeira substituição do jogo. Você diria que mexe bem? Acho que mexe bem. Acho que mexe bem. Acho que tem que arriscar. Chegou também a cobertura. 14 minutos do segundo tempo. Não consegue passar para o campo de ataque. Felipe Coutinho. Bloqueio na hora do chute. Pode até bater para o gol. Lá vem a bola. E o goleiro fica com ela. E o goleiro fica com ela. Fez o passe. Acabou dando de presente. Zizatel. Contra-ataque. Deu certo a jogada. Faz a abertura. E o árbitro a pita. Termina o jogo. Comemora. Os jogadores em campo. Imagino que o torcedor... Se levanta e dá um voto olímpico. Zabam na poltrona, né? Vitória. Está na tela da Globo. Quarta-feira tem campeonato brasileiro. Continue ligado. Valeu. Obrigado a todos. Grande abraço. Futebol na Globo aqui. É emoção. Pés brazucas. Edit. Edit. Oh, you better love me again. 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 Oh, you better love me again.